Uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo mostra que 61% dos paulistanos culpam a Sabesp pela falta d'água e 42% atribuem a responsabilidade ao governador Geraldo Alckmin. O fato é que, segundo o Ministério das Cidades, 37% da água tratada do país escapa pelas tubulações antigas e mal conservadas ou é desviada de forma clandestina. A Sabesp perde 30% da água tratada da região metropolitana por causa de vazamentos e ligações clandestinas. Enquanto isso, São Paulo vive a pior crise hídrica da sua história. É fato que os investimentos ficaram aquém das necessidades da cidade, tanto do ponto de vista da reservação quanto do ponto de vista do combate às perdas. Isso é evidente, tanto que nós ainda temos um índice elevado de perdas. E nos últimos anos, apesar da Sabesp ter aumentado os investimentos na prevenção dessas perdas, no combate a essas perdas, os resultados ainda são quase desprezíveis. A situação é ainda mais grave em outras regiões brasileiras. De acordo com um relatório do Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico do Ministério das Cidades, No Amapá, por exemplo, a perda chega a 76,5% da água tratada, o pior índice do país. Aqui na Grande São Paulo, o volume de vazamento das tubulações é igual à atual produção de todo o sistema cantareira, ou seja, algo equivalente a 18 mil litros por segundo. Tanto em 2014 quanto agora, em 2015, também a escassez de chuvas, o nível das precipitações é muito inferior à média histórica. Então, isso por si só é a causa da seca. Mas, acresce a isso o baixo investimento nos últimos 10, 15 anos em reservação, quando já se sabia que era necessário aumentar a disponibilidade, a oferta de água na região metropolitana de São Paulo, por um lado, e por outro também, concordo, sem dúvida alguma, se houvesse um investimento maior no controle das perdas, ou seja, na melhoria da rede de distribuição de água ao longo dos últimos anos, a crise hoje estaria atenuada. Para esse especialista em economia urbana e gestão pública, a crise da água também vai atingir a economia, com redução da oferta de alimentos e consequente aumento de preços, além da queda na produção industrial. E o sofrimento não vai acabar rápido. Para recuperar a capacidade desses sistemas, e principalmente do sistema cantareira, que está quase seco, vai demandar alguns anos. Pois aí, a falta de água afeta todo o sudeste brasileiro. No Rio de Janeiro, o reservatório Santa Branca atingiu o volume morto nesse domingo. É o segundo reservatório do Rio, no total de quatro, a atingir esse nível em janeiro. Para preservar o que ainda resta de água, condomínios de apartamentos do Rio e de Niterói dão bons exemplos para economizar água e dinheiro. Veja na reportagem da TV Brasil. O exemplo veio deste engenheiro. Para cortar custos, ele criou um sistema de captação de água da chuva no condomínio onde mora, na zona norte do Rio. O projeto consiste no desvio da tubulação por onde passa a água da chuva, da ducha de uso comum e das piscinas. A água é desviada para dois reservatórios e reutilizada na limpeza das áreas comuns, além de regar as plantas. Em um ano, a economia na conta foi de 14 mil reais e já cobriu os custos com a instalação do sistema, de 4 mil reais. Segundo o Hélio, o projeto é fácil de ser implantado em qualquer condomínio, já que não precisa mexer na estrutura hidráulica do prédio. Uma pessoa com uma capacitação básica de hidráulica, um bombeiro, ele já seria capaz de instalar isso daí. Para reduzir ainda mais o desperdício, Hélio criou o programa Vazamento Zero. Consiste em substituição gratuita das peças de reparo de qualquer vazamento que o morador venha a ter. Outro condomínio com ações sustentáveis é este de Niterói, na região metropolitana do Rio. Aqui, toda a água usada em chuveiros, tanques e máquinas de lavar é reaproveitada. Primeiro, ela passa por esse conjunto de filtros que faz a purificação. Depois, por um processo de cloração. A água de reuso não pode ser usada para beber nem para cozinhar, mas ela serve para dar descargas, limpeza de áreas comuns e jardinagem. A iniciativa evita o desperdício mensal de 500 mil litros de água. Outro fator que ajuda a economizar são os hidrômetros individuais, que fazem com que cada morador controle o próprio consumo. Com as duas medidas, a economia na conta já chegou a 40%. É uma questão de incentivar a economia e um uso mais justo, porque cada morador paga exatamente aquilo que consome. Hoje, 15 prédios de Niterói já usam esse sistema e o número deve aumentar. Uma lei em vigor na cidade desde 2011 determina que todas as novas edificações com mais de 500 metros quadrados façam o reuso da água. Este especialista cobra dos governos a implantação de campanhas para esclarecer a população. A crise está junto da ideia do povo estar fazendo a economia. Isso não está ocorrendo. Os governos têm que estar fazendo com que a população perceba que está em crise e atue como se em regime de crise estivesse. O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL